e o alcoolismo. Então, se o ouvinte tem dúvidas, tem perguntas sobre esse tema, sobre esse assunto, já pode ir mandando mensagens aqui para as nossas redes sociais e também no YouTube, no Facebook, no chat, em todos os canais aí, o ouvinte já pode ir mandando mensagem. Na segunda parte do programa Gabriel Betting, teremos Meire Galvão e Mário Campanha. Meire Galvão fez dupla com a irmã Marilene. As Galvão, juntas, fizeram história, foram pioneiras e serviram como inspiração para muitas das artistas que hoje, para todas as artistas femininas, principalmente aquelas que seguiram pelo universo do sertanejo. Então, Meire Galvão, junto com o marido Mário Campanha, vem aqui ao programa para dividir as novidades da carreira e contar sobre os novos projetos. Tem um novo show aí, muito bacana, os projetos todos a gente vai ficar sabendo aí na segunda parte do programa. Bom, doutora Cleusa já está aqui com a gente, então vamos abrir aqui o Plantão Médico Bandeirantes de hoje. Plantão Médico Bandeirantes Agora sim, 10h07, abrindo o Plantão Médico Bandeirantes, já recebendo na ponta da linha aqui conosco a psicóloga doutora Cleusa Canan. Tudo bem, doutora, como vai? Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme, hein? Bom dia, Danilo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigada aí pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês. Doutora, pronunciei certo o seu sobrenome? Canan? Canan. Canan. Isso mesmo. Maravilha. Olha, convidamos a doutora Cleusa Canan, que é especialista, como eu disse, em dependência química, para falar justamente sobre o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, data que é celebrada no dia 20 de fevereiro, no começo dessa semana, portanto, na segunda passada, mas que a partir de agora a gente vai falar muito sobre esse tema, tirar todas as dúvidas e prestar serviço. Doutora, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, a dependência em drogas ou substâncias lícitas ou ilícitas, ela é uma doença? Sim, Danilo. Todos os estudos demonstram ser uma doença de ordem genética, causada por um ambiente facilitador, uma predisposição do sistema neurotransmissor do cérebro. Então, existem características específicas das pessoas que experimentam álcool e drogas que poderão precipitar e favorecer o desenvolvimento da doença. Então, existem características neurobiológicas e neuroquímicas que vão contribuir para isso. Tem pessoas que experimentam bebida alcoólica e não vai repetir o uso, não terá reações de abuso. E, no entanto, tem pessoas que, após a experimentação, apresentam reações compulsivas e transtorno do impulso em que fará com que ela use cada vez mais e mais frequente, desenvolvendo ao longo da vida dependência. Isso também pode facilitar com que ela, através do álcool, evolua para outras drogas, desenvolvendo dependência também de múltiplas drogas, que vai, com certeza, complicar bastante a sua condição física e mental. Doutora, mas para a gente conseguir detalhar bem os temas aqui, eu queria, nesse primeiro momento, falar sobre o alcoolismo e depois falar especificamente sobre as drogas. Mas, no caso do alcoolismo, existe isso? Tem algum organismo em que, num primeiro momento aí, experimentando o álcool, já vai se viciar? Como que funciona, hein? Quando a pessoa consome bebida alcoólica, as primeiras doses vão afetar, através da morte de neurônios, causando, no córtex pré-frontal, causando uma sensação de relaxamento. Na sequência do consumo, esse relaxamento vai evoluir para uma perda de controle, em que a pessoa já sobe a mesa, já dá risada, já fala alto, e, posteriormente, ela já passa a beber de forma isolada e com dificuldade de interação social. O que que isso nos mostra? Que o efeito do álcool, nessa região nobre do cérebro, que é o córtex pré-frontal, vai como que desligando a tomada da parede, né? Vai fazendo com que o cérebro perca a capacidade de diferenciar o certo do errado, o bom, do ruim. E isso é uma característica individual. Você vê, tem pessoas que bebem uma dose e ela não quer mais beber a segunda dose. São aquelas pessoas que eu considero que bebem pelo gosto, o bebedor social. Já as pessoas que têm essa alteração no cérebro, com uma descarga dopaminérgica intensa, elas terão necessidade de usar cada vez doses maiores para produzir esse efeito desejado. São essas pessoas que apresentam alteração no circuito de recompensa no cérebro, e isso é genético, fazendo com que ela sempre necessite consumir cada vez mais, porque na ausência do álcool, ela entra em sofrimento. Então, existe uma diferença clara entre o bebedor social e o bebedor nocivo, ou aquele que irá desenvolver a dependência, que é aquele que bebe pelo gosto, que eu falo uma taça basta, daqueles que bebem pelo efeito, que uma taça é muito e 20 é pouco. São aquelas pessoas que permanecem numa festa até a última dose. Então, essas pessoas nasceram com uma predisposição por alteração no circuito de recompensa, através das guias dopaminérgicas, fazendo com que ele passe a ter necessidade do uso com o passar do tempo. Mas o alcoolismo, como definição, o que é, doutora? Já que tem, então, essa diferença do indivíduo que bebe socialmente, eventualmente, esporadicamente, para aquela pessoa que bebe, por exemplo, todos os dias. Uma pessoa que bebe cerveja todos os dias, ainda que seja uma latinha. Ela é considerada alcoólatra? Uma pessoa que bebe um cálice de vinho todos os dias, religiosamente todos os dias. Ela entra também nessa categoria? Ou aquela pessoa que bebe todos os finais de semana? O alcoolismo, como definição, o que é, doutora? A diferença, Danilo, se dá na crise de abstinência. Como que você sabe se o seu beber é nocivo, é social ou é compulsivo e já está evoluindo para dependência? É quando você fica sem o álcool. Se a pessoa deixa de beber uma semana e ela começa a apresentar sintomas de abstinência, isso já define o alcoolismo, que é uma reação física de sofrimento, sudorese, insônia, irritabilidade, nervosismo, depressão. E ela precisa recorrer ao álcool novamente para aliviar os sintomas de abstinência. Esse é um critério que diferencia o bebedor social do dependente. E quanto mais sintomas ele tem na crise de abstinência, mais grave é a dependência, que pode ser leve, moderada ou grave. Então, esses sintomas físicos e psíquicos que podem evoluir até a alucinação ou velírio determina a gravidade e a evolução. O outro critério é o aumento de tolerância. Por exemplo, a pessoa inicialmente, ela bebe somente no sábado com os amigos, depois no sábado e no domingo, depois domingo segunda, e ele vai aumentando a frequência e a quantidade e a variedade do álcool para não sentir esse sofrimento da falta. Então, chega uma fase em que a pessoa já é indiferente qual tipo de bebida, se é cerveja, se é vinho ou se é um destilado. Para ela, o importante é que seja álcool para que ela não sinta esse sofrimento físico e psíquico. Então, esse é o que determina. Esse diagnóstico, se a pessoa tem um quadro de dependência ou não, cabe ao profissional especialista em dependência avaliar. E, para que a gente possa definir se é um sintoma de abstinência ou outras doenças associadas, é necessário uma avaliação clínica e psiquiátrica, junto da família, porque o álcool, com o passar do tempo, vai deteriorando a capacidade cognitiva da pessoa e quem percebe essas mudanças e esse sofrimento causado pelo consumo são as pessoas que convivem com o dependente e os seus familiares. Doutora, mas eu já li em algum lugar, daí não sei se é verdade, só perguntando para quem entende mesmo, a reação do álcool no organismo que influencia o peso, a altura, até mesmo no sexo, no homem e na mulher, o álcool agem de formas diferentes, semelhantes, iguais? Olha, é muito importante isso, Danilo. O álcool diferencia entre mulheres e homens em vários aspectos. A mulher, por ter mais tecido adiposo que o homem, ela tem uma concentração sanguínea, lógico, uma absorção maior. Isso torna o metabolismo mais lento. Então, o homem pode levar 10 anos para começar a apresentar sintomas de dependência com a síndrome de abstinência, aumento de tolerância, e as mulheres levam 5 anos. Então, em mulheres, a dependência é mais rápida, mais grave, com mais complicações psiquiátricas e sociais. Normalmente, a mulher, o padrão de consumo é dentro de casa, escondido, a família tem muita vergonha de expor pelo fato de ser uma mulher, e as pessoas passam a olhar como um sintoma depressivo, uma melancolia, ou um abatimento. Já o homem, ele bebe, ele se expõe socialmente, bebe em bares, e acaba se envolvendo em brigas, em violência, em acidentes. Então, é mais evidente os problemas causados pelo álcool no homem do que em mulheres. Outra população importante são os adolescentes, que começam a beber muito cedo, na fase ainda da formação da estrutura cerebral. E o prejuízo que a destruição de neurônios é causada nesta formação pode trazer danos ao longo da vida. Então, nós temos que prestar muita atenção às nossas crianças e adolescentes que estão iniciando o consumo de álcool precocemente, e também de nicotina, que são as drogas lícitas. Existem estudos que demonstram que 15% a 17% dos meninos que começaram a usar nicotina vão evoluir para o consumo de álcool e outras drogas. 54% deles vão evoluir para a maconha, e assim é uma escalada evolutiva para outras drogas que estejam disponíveis. Outra população importante são os idosos. A gente observa um aumento de consumo de bebida alcoólica a partir dos 50 anos de idade por uma fase da vida, o ninho vazio, por perda do trabalho, com aposentadoria, perda de amigos, enfim, é uma fase de muita risco de depressão e isolamento social. A pandemia contribuiu muito para isso também, de que as pessoas passaram a consumir bebida alcoólica como uma forma de medicar a sua depressão e a sua ansiedade e passaram a desenvolver depressão. Nos idosos, a nossa preocupação maior tem que ser em relação aos riscos de neuropatias, de doenças neurológicas e outras doenças psiquiátricas, além do suicídio, que é um fator de risco bastante importante, como pode acontecer por uma depressão causada pelo consumo de álcool. Também nos idosos, nós temos vários problemas clínicos, como quedas, fraturas e outras complicações. Enfim, em qualquer fase da vida, seja no sexo masculino ou feminino, o álcool é uma substância extremamente nociva, com poder de abuso e dependência, que trará danos ao longo da vida. A pessoa experimenta, ela não tem a impressão que terá essas consequências, mas elas virão com o passar do tempo, principalmente se a pessoa tem uma predisposição genética na família. A dependência ao álcool é uma doença transgeracional. A gente observa que vem lá os avós, os tios, os pais, já com o quadro de alcoolismo, facilitando com que essas pessoas venham a desenvolver também. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, no nosso plantão médico Bandeirantes, com a doutora Cleusa Canan, que é psicóloga. O tema de hoje, o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Estamos aqui nos aprofundando mais na questão do álcool e depois a gente vai tratar também desse que é um tema importantíssimo que é com relação às drogas. Muitas perguntas já para a doutora Cleusa Canan, o Reinaldo Dias aqui conosco, a Sandra Braga, o Francisco Ferreira de Oliveira, Valdinete Diz Jesus também aqui conosco. Quem mais? A Loreta Abelini do bairro de Santana. Muitas perguntas aqui por áudio já. Que bom que o ouvinte segue aqui participando, mandando mensagem. A gente vai repassar aqui as perguntas e atender, começar a atender o ouvinte Bandeirantes. Mas antes disso, doutora, com a sua experiência lidando diariamente com dependentes químicos, você tem uma clínica e eu queria saber o que você percebeu nesses anos, se houve um aumento, uma diminuição no número de casos de alcoolismo ou até mesmo uma mudança na faixa etária. No seu último comentário, você estava falando sobre a entrada do álcool em jovens, num público mais jovem, nos adolescentes. Com essa experiência que você tem no trato, no dia a dia, o que você percebeu? Quais são os dados mais recentes? Então, Danilo, o que nós observamos, e tem os dados do SEBRID, que é um órgão de pesquisa sobre o consumo de álcool e drogas em adolescentes, que a idade de início de consumo de bebida alcoólica diminuiu para nove anos de idade. Isso é uma preocupação enorme dos profissionais da área da saúde, porque nós temos que questionar onde essas crianças estão conseguindo bebida alcoólica? Dentro de casa. Uma criança de nove anos, até porque a lei proíbe a venda de bebida alcoólica para menores. Então, é um adulto, às vezes responsável e cuidador, que está disponibilizando bebida para essas crianças. Muitas vezes, elas começam a experimentação nas próprias festas de aniversário. Então, hoje, as festas das crianças são regadas a bebida alcoólica para os adultos. A criança, convivendo com essa naturalidade do consumo de álcool, passa a observar as reações do adulto frente ao consumo e associa que, se ele beber, ele terá aquela mesma expressão de alegria e extroversão. Então, as crianças estão começando a beber mais cedo, dentro de casa, com os adultos. Aí, nós temos que pensar que os fatores de risco que predispõem as crianças à experimentação são pais usuários de álcool e outras drogas, conviver num ambiente onde não existe regras e limites a respeito do consumo, porque o álcool é a pior droga de todas. E ela está dentro de casa, está na geladeira, está no supermercado, no posto de gasolina. Então, a disponibilidade, o fácil acesso faz com que as pessoas percam a noção da gravidade e do quanto o álcool pode trazer consequências graves à saúde e à população, de modo geral. Porque o problema, por exemplo, um jovem que bebe em binge, que aquele padrão de consumo de final de semana em festas para meninos são quatro doses em duas horas e para meninas, cinco doses em duas horas. Então, esse bebe em binge é o principal responsável pelos acidentes de trânsito, por mortes violentas, por brigas, por abusos domésticos. Então, o álcool, mesmo não causando um quadro de dependência, evoluindo para a doença, ele é responsável por muitos problemas sociais, por muitos problemas familiares, por prejuízo no desenvolvimento normal da criança e do adolescente, fazendo com que haja abandono escolar, com que ele perca a capacidade cognitiva de aproveitamento do seu rendimento, interesse nas atividades físicas. Então, essa criança e esse adolescente terá um retardo no seu desenvolvimento normal, terá um prejuízo nas suas habilidades sociais, na interação social com seus grupos e com a família. Então, quando nós olhamos a bebida alcoólica, além dela trazer a probabilidade de desenvolver doenças clínicas, psíquicas e a própria dependência, nós temos que pensar o contexto social. A sociedade passa uma mensagem ambígua para o adolescente, diz, olha, não beba, é perigoso, você ainda está desenvolvendo e, ao mesmo tempo, estamos aí com propagandas incentivando o consumo e associando a esportes, associando a lazer. E essa mensagem é contraditória para o adolescente que está numa fase confusa emocionalmente e do próprio processo de maturação do cérebro, ele acaba cedendo a pressão do grupo, a pressão da propaganda e a própria disposição do álcool dentro de casa. Então, tem vários fatores que nós temos que refletir como sociedade, como família, que temos que repensar essa naturalização, vamos dizer assim, do consumo como se álcool não fosse droga. E o fato dela ser lícita não quer dizer que ela não é perigosa e que não pode, inclusive, levar à morte. Denise Corrachano, Corroxano, estou adorando o tema, a ouvinte também mandou aqui mensagem, a Simone Augusta de Santos, ela já mandou mensagem com a pergunta, a gente já começa aqui a atender os nossos ouvintes, viu, doutora? Danilo, bom dia, por favor, pergunte à doutora, esse parâmetro de abstinência para o álcool também serve, bom, aquela coloca, se serve para os refrigerantes e principalmente a base de cola com relação ao açúcar, também serve esse parâmetro de abstinência? Não, a crise de abstinência, ela é diretamente proporcional ao tipo de substância, por exemplo, o álcool é um depressor, então, na falta, a pessoa vai ficar agitada, vai ficar irritada, com insônia, vai ter uma aceleração do funcionamento da atividade cerebral. Uma droga estimulante, como a cocaína ou substâncias que contém produtos estimulantes, na falta, vai produzir sensações de depressão, de melancolia, de abatimento, então, para cada droga, é um tipo de sintoma, é uma quantidade diferente de reações que vão surgindo, porque existe o grupo das drogas estimulantes, das drogas depressoras e das drogas alucinógenas, para cada grupo existe uma composição diferente, pode vir em forma de comprimido, pode vir em vários formatos, e a crise de abstinência vai depender exatamente em que grupo essa substância se encaixa. Tem mensagem aqui do Newton Aires de São Vicente, ótimo tema, esclarecedor, e agora a gente começa também a colocar as perguntas em áudio, o ouvinte já está com o nosso número de WhatsApp, para mandar mensagens e dúvidas, perguntas por áudio é 11999048756, tem a primeira pergunta aqui já do ouvinte Bandeirantes. Bom dia, aqui é Júnior de São Vicente, gostaria de saber o seguinte, no meu caso, eu sou acostumado a tomar duas latas de cerveja por noite, sempre, e em algum momento, quando eu não consigo fazer isso, isso me incomoda, mesmo com uma quantidade ínfima, duas latas de cerveja, isso vem a incomodar, eu gostaria de saber se é considerado alcoolismo. Perfeito, eu achei bem importante a sua colocação, porque as pessoas meio que tendem a justificar o consumo diário de cerveja ou até da sua taça de vinho, achando que pela dose você está medindo a gravidade. Não é bem assim, o álcool, ele é nocivo, não importa a quantidade. O que vai determinar o alcoolismo é a evolução, então, ninguém se torna dependente de um dia para o outro, existe, eu escrevi no meu livro Faça Certo Que Dá Certo, essas fases em que a pessoa vai, através da experimentação, evoluindo para o abuso e para a dependência. Então, existem três estágios, no início, a pessoa faz uso recreacional, experimental, e ele já tem uma sensação de um efeito diferente, passa a associar o álcool a todos os eventos da vida, vai ao futebol, não é para ver o time jogar, é para poder beber com a turma, vai ao churrasco, não é para comer carne, é para poder beber com a turma, vai viajar, não é para conhecer um lugar legal, é para ele poder beber sem que ninguém pegue no pé, quer dizer, esta pessoa que já vai vinculando o álcool a uma forma de diversão, ela provavelmente irá evoluir para o abuso. Então, quando você diz que você já sente falta, é porque provavelmente você está associando a todos os eventos da vida, no início é para diversão e depois porque está triste, porque está cansado, porque o time ganhou, porque o time perdeu, então esse entendimento que é onde as justificativas, as desculpas que a pessoa vai dando para si mesma, né, de estar consumindo e aumentando o consumo, é que vai te mostrando se você está passando do uso para o abuso e do abuso para dependência. Então, se você tem, eu sempre oriento que você tem que observar as pessoas à sua volta, se o teu padrão de consumo dessas duas latas de cerveja incomoda as pessoas à tua volta, preste atenção. Então, se a sua mulher, sua mãe, seu filho diz, olha, você está bebendo muito, pare de beber e você fica brabo, esse é um primeiro sinal de que você está priorizando a bebida e que ela sim tem relevância na sua vida e provavelmente você passará a associar o consumo a qualquer evento e momentos, né? Outra coisa é você pensar, quando pensa em não beber, você sente ansiedade, mas como que eu vou a um churrasco sem bebida? Como que eu vou assistir o futebol sem a bebida? A partir do momento que essa reação emocional é intensa, só de se preocupar com a falta do álcool, já é um outro sinal de que você está evoluindo para a dependência. Para eu te afirmar se você é um alcoolista ou não, é totalmente insano, né? Eu te dizer isso agora porque não te conheço. Todo dependente precisa de uma avaliação e o que você pode fazer para se ajudar é tentar ficar sem beber por 60 dias. Se neste período de 60 dias sem consumir nenhuma bebida alcoólica, você entrar em sofrimento físico e psíquico, sim, você precisa de ajuda, precisa de profissional, porque você já está apresentando sintomas de alcoolismo. Então, é a falta do álcool que determina isso. A sua ansiedade de não poder beber um dia já é um sinal que você precisa se preocupar, pelo menos. Mas não pode confirmar que você é um alcoolista. Desculpa, te cortei aqui, doutora? Só para reforçar, estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Cleusa Cananca, psicóloga, falando sobre o combate às drogas e ao alcoolismo. Ouvinte participa pelo nosso chat do YouTube, o Lucas Alves, a Edilene Soares, o Walter Ivan Gonçalves, a Mônica Dias, doutora Cleusa, excelente psicóloga, o Jonas Teixeira, mais uma vez um tema importante a ser debatido, Tiago Vieira Antunes, quem mais aqui? O José Luiz do Nascimento, a Regina Barros em São Carlos, olha, tem muitas perguntas, muitas perguntas mesmo, a gente vai tentar atender aqui a todos os ouvintes, não é? O Gilberto Almeida de Santo Amaro, Danilo, eu li o livro Faça Certo que Dá Certo, da doutora Cleusa, importante, informativo e reflexivo na transformação de um dependente químico, e tem mais perguntas aqui em áudio para a doutora Cleusa, vamos lá. Bom dia, Danilo, bom dia a todos, em especial a doutora Cleusa Canan, Gilberto Almeida, região de Santo Amaro. Doutor, eu tenho um amigo, ele bebe já há muitos anos, fica um tempo sem beber, até há anos, e de repente volta, do nada. Isso significa que o alcoolismo não tem cura, e que a pessoa pode a qualquer momento ter uma recaída? e o que fazer para que isso não aconteça? Obrigado. Excelente, fico bem feliz com a sua pergunta, porque sim, a dependência, o alcoolismo, não tem cura. A partir do momento que modificou o circuito de recompensa do cérebro, você tatua uma memória eufórica aos eventos da vida. Se você bebia, ouvindo uma música, ao ouvi-la novamente, você vai associar a bebida. Se você bebeu assistindo o jogo de futebol, quando está diante do seu time, vai associar a bebida e assim sucessivamente. Então, a memória eufórica do prazer da bebida alcoólica, ele é armazenado no circuito de recompensa através dos órgãos dos sentidos. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Não é verdade? O dependente tem aquele horário, vai chegando seis da tarde, ele já vai ficando ansioso. Essa memória vinculada e associada aos órgãos dos sentidos vai permanecer para sempre. Então, uma pessoa que para de beber, mas ela não muda o seu ambiente, não muda os seus hábitos, não muda a sua rotina, os seus amigos, ele vai alimentando essa memória e vai, num determinado momento, ceder à sua vontade. Então, para que a pessoa permaneça abstinente, como não tem cura e essa memória não se apaga, ele tem que mudar totalmente o seu estilo de vida e criar a sua estrutura de recuperação, os seus pilares. Quais são os mais importantes para que a pessoa sustente a sua abstinência? Então, assim, parar de beber é o primeiro passo, manter-se longe do álcool é o desafio, né? Eu falo para os meus pacientes, é fácil ficar abstinente? É. Difícil é fazer este processo que te mantém longe do álcool, né? Porque tem que fazer uma mudança radical na sua vida. E os pilares de família, atividade física, sono, alimentação e espiritualidade dá sustentação para que a pessoa consiga fazer essa mudança com segurança e venha a ter prazer na sua vida e outras atividades do cotidiano que venham a substituir o prazer do álcool. Se a pessoa não fez essa mudança, simplesmente parou de beber, tem grande chance dela voltar a usar se exposta novamente à bebida. Olha, vamos tentar atender aqui a todos os ouvintes, são muitas as perguntas mesmo que chegam aqui, mas para que a gente possa também, doutora, falar um pouquinho sobre as drogas, antes da gente entrar aí no tratamento. Eu queria saber se os calmantes e os sedativos eles entram no rol de drogas ou se não, se a gente aqui a gente está falando de maconha, crack, sintéticos, os calmantes e os sedativos entram também nessa categoria ou não? Sim, existe uma categoria de medicamentos chamados hipnóticos, que está sendo chamado de droga Z, e de benzo de azepínicos. Então, na pandemia, Danilo, houve um aumento de consumo, principalmente dos profissionais da área da saúde, que tinham que se dedicar a plantões exaustivos. Eu tenho recebido muitos profissionais que começaram a usar esses medicamentos para aguentar a pressão do trabalho e desenvolveram dependência crônica. A abstinência desses medicamentos é muito severa e também precisa de internação e manter a pessoa protegida para que ela passe pelo processo de abstinência com segurança e apoio médico e profissional. Então, sim, o fato de ser prescrito por um médico não significa que esses medicamentos não venham a causar dependência, principalmente nas pessoas que já têm predisposição para isto e que têm um transtorno psiquiátrico associado maltratado. Então, sim, a diferença entre a medicação e a droga é a dose. Então, o fato de ser prescrito por um médico, se a pessoa passa a fazer abuso e normalmente eles buscam vários profissionais para prescrever a mesma medicação, porque essas medicações necessitam de prescrição, você não pode comprar na farmácia. Então, como é o padrão de desenvolvimento da dependência? A pessoa usa para controlar o sono, para controlar a ansiedade, depois é porque não conseguiu ir trabalhar e assim, do mesmo jeito que o álcool, como eu vim explicando que a pessoa vai associando aos eventos da vida, ela também vai associando o uso de medicação para qualquer outra situação, passando a consumir da prescrição de um comprimido ao dia até 10, 15 ou até caixas de medicamentos colocando em risco a vida da pessoa. Então, sim, os medicamentos benzodiazepínicos e hipnóticos podem levar à dependência e é muito grave. Jorge Acamargo aqui na nossa escuta, a Tina de Bessa, a Malu Reda mandou mensagem falando que está adorando, está ligada desde o início aqui, psicóloga maravilhosa, doutora Cleusa Canan, Aldélia Vido, parabéns pela entrevista, estou adorando o tema também. Muitos ouvintes perguntando sobre o canabidiol, né, a gente em vários plantões médicos aqui, a gente já falou sobre a cannabis para tratamentos de doenças e os resultados benéficos, positivos que esse tipo de tratamento tem. Mas uma coisa é a cannabis medicinal e outra coisa é a maconha, não é, doutora? Tem até um ouvinte aqui que mandou mensagem no nosso chat, a gente não tem problema nenhum, aqui a gente abre espaço para todo mundo, o Lucas Alves disse, quem disse que maconha é droga? Então, acho que é importante a gente também trazer essa discussão aqui, a diferença da cannabis medicinal, do canabidiol para a maconha que a gente chama de maconha recreacional, não é isso, doutora? Vamos lá, eu acho muito importante mesmo, porque as pessoas estão banalizando esse tema e como ele está sendo difundido de maneira muito alarmante, né, está se banalizando e também confundindo. Um ponto que eu gostaria de frisar é que a discussão se a maconha lícita ou não que está em pauta, se legaliza ou não, não é uma discussão da classe médica, isso não está afirmando que a maconha é inofensiva, o álcool é lícito também e acabamos de falar da gravidade que é e as complicações que ele traz, é a mesma coisa a maconha, então a discussão que está em pauta sobre a legalização não significa atestar que ela não traz danos à saúde. Então ali para o nosso ouvinte, o que é droga? É qualquer substância que ao entrar na corrente sanguínea vai chegar no cérebro e destruir neurônios, qualquer substância que altere, que destrua neurônios vai alterar o estado mental da pessoa e tudo que altera o estado mental é droga. Então a maconha sim, altera a senso percepção, altera a memória, altera a capacidade de raciocínio, deixa a pessoa embotada, altera o sono, há riscos de desenvolver esquizofrenia, de desenvolver transtornos de ansiedade e pânico, então o fato dela trazer esses prejuízos ao longo do tempo, ela é uma droga de abuso com risco de dependência e muito grave. O fato das pessoas banalizarem a maconha faz com que esteja sendo liberado para que os adolescentes experimentem, às vezes até pelos próprios pais, que muitas informações distorcidas sobre a droga estão na mídia, isso faz com que os pais achem que se ele fumar de vez em quando em casa, não tem perigo e não entendem que essa substância vai ficar depositada no tecido do cérebro, principalmente no córtex, que é a nossa parte ouro do cérebro, a nossa parte rica, causando um prejuízo enorme na capacidade de aprendizado, do desenvolvimento cognitivo, alterando o comportamento social, fazendo com que ele perca habilidades do convívio, isso de forma gradativa. O canabidiol, ele não é maconha, ele é um princípio ativo que foi pesquisado para auxiliar em algumas doenças e tem trazido muitos benefícios. O canabidiol não tem THC, então as pessoas não podem confundir a canabis com canabidiol. Nós estamos falando de uma medicação produzida por laboratório, por profissionais sérios e responsáveis, voltados a pesquisar formas de tratamento que melhoram a qualidade de vida das pessoas. A canabis é uma planta cultivada e produzida por traficantes, por pessoas que não têm menor interesse em preservar a saúde da pessoa, então, e é usado por jovens saudáveis que poderão adoecer usando. Então, são coisas muito distintas e nós não podemos confundir os nossos jovens e os nossos pais, né? Uma coisa é uma medicação prescrita e outra coisa é uma substância que é comprada em qualquer lugar que você não sabe de onde vem, como ela foi preparada e o que ela poderá fazer dentro de você. E, para finalizar a questão da maconha, eu gostaria de dizer o seguinte, se eu dissesse para você, Danilo, olha, você vai almoçar hoje, comer carne, mas não faça digestão, só amanhã. Impossível. Ou seja, tudo que entra no nosso organismo, você não tem controle sobre o que ela vai fazer com você. Então, o controle não está na quantidade ou no tipo de droga, o controle está na sua decisão de não usar, porque a partir do momento que você usou, você não tem controle sobre o que aquilo fará, qual o efeito que fará e quais os danos que irá trazer. doutora Cleusa Canan, psicóloga, falando sobre o Dia Nacional de Combate às Drogas e o Alcoolismo, Leonardo Cordeiro, muito bem abordado, porque usam esse fato para justificar o uso da Cannabis, o maço além, Maurício mandou mensagem, a Maria Fátima desejando um bom dia a todos, tem muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes, olha só o depoimento, eu sei que a gente está já aqui na reta final aqui do nosso bate-papo com a doutora Cleusa Canan, mas olha só o relato do Maurício Vilela, bom dia doutora, bom dia Danilo, como sempre um ótimo programa, parabenizo a doutora Cleusa pela colocação deste tema, muito elucidativa, como adicto de peito aberto há 28 anos, posso avaliar bem esta explanação, ela colocou as fases de diversão até o profissionalismo diário, entre aspas, já sob o domínio do álcool, uma terma e divisa em que nunca conseguimos saber exatamente, ultrapassamos já totalmente dominados, quase sem a consciência do problema o que é pior, inválido na tentativa de normalidade, hoje com as graças da abstinência posso avaliar isso tudo, obrigado pelo programa, essa forma de tratamento diário, aqui um relato do nosso ouvinte que conseguiu então fazer o controle, combater e vencer o alcoolismo, o Valdinei de Cubatão mandou mensagem para cá também, meu pai bebeu e fumou até o ano de 1990, parou de beber e depois de fumar, o convívio com amizades de bar levam a pessoas a esse vício, é aqui também mais um relato do nosso ouvinte, não é? E tem para a gente falar um pouquinho aqui do tratamento que a gente ainda não conseguiu abordar, tem perguntas aqui dos nossos ouvintes, vamos ouvir. Bom dia, Badeirantes, com relação ao alcoolismo, os grupos de anônimos, os alcoólicos anônimos, eles têm um programa perfeito para a pessoa abandonar o vício, então seria importante que os profissionais da saúde indicassem os dependentes de álcool esse programa de alcoólicos anônimos, Vera Cangaíba. Doutor, aproveitando a pergunta aqui da nossa ouvinte, queria já entrar no tratamento, não é? Para a gente encerrar aqui, mas não deixar de falar do tratamento que é super importante, falar do tratamento com dependentes de álcool e também de drogas, são tratamentos semelhantes, como que funcionam? Bem, primeiro eu quero agradecer a Vera por ela ter participado aqui conosco, os grupos de autoajuda de alcoólicos anônimos, Naranon, Alanon, NA, são nossos parceiros na área da saúde e contribuem muito para a recuperação dos dependentes. Existem pessoas que têm complicações psiquiátricas que além dos grupos de autoajuda também precisam de apoio médico, de apoio terapêutico, as famílias muitas vezes desestruturadas, precisam estar engajadas no programa para que elas também superem o sofrimento, a dor, eu falo que é uma doença que dói mais na família do que no próprio dependente, porque ele está tão anestesiado que ele não está sentindo o quanto tudo isso está acontecendo de fato na vida dele, normalmente a família que está acompanhando. Então, os grupos de autoajuda é uma forma de tratamento que auxilia muito tanto o dependente quanto as famílias e o tratamento ele é igual, a dependência ela se desenvolve da mesma forma, algumas substâncias a dependência ela evolui de forma mais lenta, progressiva e vão aparecer sintomas mais ao longo da vida, outras drogas é mais imediato, mas a abordagem do primeiro passo que é a abstinência ela é igual para todos, a desintoxicação é o primeiro passo, quando as pessoas têm complicações clínicas e psiquiátricas por uma questão de segurança a vida dela e a integridade das pessoas à sua volta e à sua própria é necessário a internação, então, quando nós internamos um paciente nós estamos protegendo a vida dele, as pessoas acham que internação é um castigo é uma punição, não, ela vem como um recurso para você protegê-lo dele mesmo, porque a síndrome de abstinência ela pode ser muito aguda e expõe a pessoa a riscos, então nós temos que dar segurança a ela e a família para que ele passe e transite pela crise de abstinência com apoio médico, psicológico por uma equipe multidisciplinar isso é para o alcoolismo ou para a dependência de outras drogas após a desintoxicação e a promoção da abstinência que é como se nós precisássemos limpar o cérebro de todas essas substâncias para que a gente possa dar condições a esta pessoa de um melhor aproveitamento terapêutico, melhor aproveitamento das orientações e que ele tenha o mínimo de condições de seguir orientações de um programa de recuperação então após a desintoxicação que na maioria das vezes precisa ser internado ele vai para um próximo programa um próximo passo que é um hospital dia uma clínica dia onde a gente vai trabalhar a ressocialização do paciente depois de limpo ele precisa ser reinserido na sociedade na família com novos hábitos com uma mudança de estilo de vida saudável e uma terceira etapa é a manutenção da abstinência estas três fases que eu descrevo inclusive no meu livro ela é comum a todos os dependentes porque o dano pode ser variável mas a evolução da doença é semelhante a todos o que diferencia é a idade de consumo quando que a pessoa começou se é masculino se é feminino se é idoso então o tratamento ele tem que ser individualizado porque em cada ciclo de vida esse prejuízo e essa evolução se diferencia então a equipe tem que estar preparada para tratar esse dependente de acordo com a sua faixa etária com o tipo de droga e uma coisa assim Danilo hoje em dia não existe uma única droga na minha prática no meu hospital a gente recebe pacientes com múltiplas drogas então o uso de álcool associado a cocaína maconha associado a nicotina e a nicotina ela é a porta de entrada e a maioria dos dependentes que promovem a abstinência de outras drogas e continuam fumando tem grande chance de voltar ao uso daquela outra substância então hoje a gente não tem um quadro único a pessoa o alcoolista ele tem o uso de nicotina junto o alcoolista ele pode evoluir para outras drogas o uso de medicamentos associados a drogas estimulantes então é muito raro que uma pessoa tenha um diagnóstico de alcoolismo e só faça o uso e só tenha que ser tratado do alcoolismo normalmente é um tabagista e tem doenças psiquiátricas associadas nunca a dependência vem sozinha então é um tratamento muito complexo e tem que ser multiprofissional e por especialistas porque se o dependente desenvolver uma comorbidade psiquiátrica e a equipe não se atentou para esses problemas esta doença desenvolvida pela dependência irá levá-la a uma recaída se não for tratada então a gente tem que ter um olhar para a dependência e para as consequências dessa dependência doenças que podem anteceder ou ser posterior ao uso da droga mas que precisa ser tratado na totalidade aí conversamos com a doutora Cleusa Canan psicóloga hoje participando do plantão médico bandeirantes falando sobre o combate às drogas e o alcoolismo é claro que a gente poderia ficar o programa inteiro falando sobre isso atendendo os nossos ouvintes porque é um tema de utilidade pública de saúde pública a gente precisa realmente falar sobre esses assuntos todos e queria aqui só reforçar tem vários ouvintes pedindo e perguntando aqui no nosso whatsapp os seus canais digitais então vou aqui passar para os nossos ouvintes que pode acompanhar o trabalho da doutora Cleusa Canan no instagram é clínica cleusa com z clínica cleusa canan canan é c-a-n-a-n clínica cleusa canan e por lá o ouvinte tem ali acesso a podcasts a lives a informações importantes entrevistas que a doutora também realiza ali nas redes sociais doutora eu sei que a gente a gente pode oi diga por gentileza também tem o canal do youtube que eu levo para vocês toda semana temas relacionados que é bastante útil então eu peço que vocês assistam se inscrevam e contem comigo podem me mandar perguntas pelo canal pelo instagram que eu estou à disposição para ajudá-los o canal no youtube é a mesma coisa clínica cleusa canan isso maravilha doutor agradeço demais aqui pela participação pelo carinho por atender aqui a rádio bandeirantes nesse sábado viu e vamos voltar a nos falar porque esse é um tema que a gente precisa estar sempre discutindo e esclarecendo todas as dúvidas aqui obrigado viu eu que agradeço danilo um bom dia aos ouvintes um bom dia aos dependentes não desistam nunca vale a pena é uma doença que não tem cura mas tem tratamento tem prevenção e tem qualidade de vida sem a droga pode e a gente sabe também não é doutora da importância e do papel das famílias dos familiares e dos amigos em acolher esse dependente esse indivíduo para seguir o tratamento da forma correta eu espero eu espero que as pessoas busquem cada vez mais informação danilo para que a gente não estigmatize não exclua o dependente do nosso convívio eles necessitam não só de acolhimento necessitam de tratamento necessitam de apoio familiar e precisam de ajuda profissional então eu espero que as famílias possam estar nos assistindo e quanto mais informação mais conhecimento menos preconceito menos julgamento moral sobre o dependente é o que eu espero ter levado a vocês nessa manhã de sábado um pouco mais de informação doutora muitíssimo obrigado a gente volta a se falar em breve bom final de semana hein obrigada Danilo um abraço grande para você sucesso aí obrigada Bandeirettes obrigado olha só um rapidíssimo intervalo a gente vai conversar aqui com o Robson Ramos para saber como está o trânsito na capital paulista tem blocos de rua blocos de carnaval bloquinhos de rua saindo pelas ruas e avenidas da capital paulista mas na sequência na sequência tem Meire Galvão e Mário Campanha ao vivo aqui nos nossos estudos contando muita história tocando os grandes sucessos ao vivo aqui no do bom e do melhor então fiquem sintonizados que daqui a pouco tem muita música e muita história com Meire Galvão e Mário Campanha trânsito bom dia para você que está aqui no nosso do bom e do melhor mais informações do trânsito para este fim de semana para este sábado especificamente com destaque agora para Marginal do Pinheiros que no sentido de Interlagos tem um ponto pequeno de lentidão em verdade entre o Cebolão e a Avenida Alexandre Mackenzie a sequência do caminho é livre até a Zona Sul e quem vai no sentido da rodovia Castelo Branco agora vai com boas condições em toda extensão promoção com Velói Fico de Boa use Velói e concorra a sorteios toda semana e um grande prêmio final de cento e cinquenta mil reais acesse com Velói Fico de Boa ponto com ponto BR e participe Rede Bandeirantes de Rádio Tudo de bom Bom, bom, bom Do bom e do melhor Bandeirantes Bandeirantes uma rádio que tem história conteúdo de décadas experiência e continuamos avançando atentos às novidades aos novos meios às novas mídias ao mundo que se transforma a cada segundo Entre o jornalismo analítico investigativo de opinião de prestação de serviço ficamos com tudo à frente desse potente microfone precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados para que você pense reflita considere avalie critique cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério cobertura jornalística que só pende para um lado o seu e você com sua audiência nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia o seu bolso a sua vida é com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades reivindicamos respostas e cobramos atitudes esta é a sua rádio Bandeirantes fechada com você fechada com a verdade trânsito a Avenida Interlagos apresenta movimento grande nesta manhã com lentidão inclusive ali na altura do cruzamento com as Nações Unidas para quem vai no sentido do centro também tem trânsito lento no trecho final entre a rua José Neves e a praça ministro Pedro Chaves quem usa Interlagos para ir na direção do bairro agora vai bem com o VidaV você tem atendimento médico rápido de qualidade sem carência com assinaturas a partir de nove e noventa por mês VidaV o cuidado que acompanha você saiba mais em vidav.com.br Rádio Bandeirantes aqui você se informa trânsito destacando agora a rodovia Castelo Branco que tem trânsito lento no sentido do interior na região do pedágio ali no quilômetro trinta e dois vai do trinta e dois até o trinta e três a lentidão depois dali a condição melhora para quem vem no sentido da capital paulista agora a condição pela Castelo Branco é boa tem o melhor guarda de gol com a Disney Plus e Star Plus a partir de oitenta e nove e noventa acesse agora directvgo.com.br e garanta o plano com Combo Plus para acessar o melhor de todos os filmes e séries Rede Bandeirantes de Rádio Tudo de bom Bom, bom, bom Do bom e do melhor Bandeirantes Você já conhece o Lelis Tratoria? Esse é o meu restaurante favorito porque tem pratos deliciosos grandes e que serve a família toda A decoração é bem italiana mesmo O atendimento é ótimo Noites com música ao vivo é uma delícia O Lelis fica nos Jardins na Rua Bela Sintra mil oitocentos e quarenta e nove Reserva-se delivery é no trinta e meia quatro dois sete dois sete É Vero É Lelis Trânsito As interdições em vias da capital para passagem de blocos continuam neste fim de semana último das festas de carnaval na capital paulista A CT já bloqueou por exemplo a região do Largo do Paissandu Avenida São João Avenida Ipiranga e Praça da República para passagem do bloco Caia na Gandaia Então evite essa área agora Garantia dos melhores produtos e a maior economia no Festival Atacadão em Nestlé Aqui é parceirão Aqui é Atacadão Lugar de comprar barato Rede Bandeirantes de Rádio Tudo de bom Bom, bom, bom Do bom e do melhor Bandeirantes Rádio Bandeirantes Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate abertos para a opinião plural abertos para a sua participação é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade É mais do que um compromisso Porque sobre os fatos pode-se interpretar fazer conjecturas das motivações pode-se elaborar projetar suas consequências Mas os fatos são os fatos E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes Não abrimos mão da verdade dos fatos E sempre com foco em você na defesa dos seus direitos Mais do que nunca Rádio Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Se disser que está bem Meu amor, eu duvido Por quem me dá pra ver Que depois de você Continuo perdido Os meus dias são tristes Minhas noites vazias Sem estrelas no céu Sem o amor que é meu Minha lua é fria Se eu pedir pra você ficar E pensar mais na gente Eu preciso do seu amor Ontem, hoje e sempre Sem seu corpo Muito bem Conforme anunciamos Estamos recebendo hoje Nos estúdios da Rádio Bandeirantes Em São Paulo Pra minha alegria Meire Galvão E Mário Campanha Tudo bem Meire, Mário Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos Olha Posso falar primeiro? Por favor Você imagina o coração aqui Como é que está batendo? Acho que nós estamos Precisando de um cardiologista Imediatamente aqui Porque a nossa história Acompanhou a história Da Rádio Bandeirantes E aí Mário Vou falar sobre isso Só dar um bom dia pro Mário Tudo bem Mário? Bom dia Danilo Que coisa boa Estar aqui com você Nossa senhora Muito gostoso O papagaio continua Te xingando muito Continua todo dia Eu falo Bom dia Lourine Bom dia Bom dia meu bem Bom dia meu amor Olha Meire Que fez dupla Com a irmã Marilene Juntas formaram As Galvão Ou Irmãs Galvão E o Mário Campanha Grande maestro Músico Compositor Arranjador Produtor Estão aqui pra dividir As novidades da carreira Os novos projetos Esse novo trabalho Esse novo show Contar todos os detalhes Relembrar Os grandes sucessos E falar também De todas as histórias As curiosidades Da carreira De cada um deles Meire Eu ia deixar Mais Pra um outro momento Mas já que você abriu Tão emocionada aqui Falando dessa relação Com a Rádio Bandeirantes E as histórias Elas se confundem mesmo Afinal de contas Vocês Tinham o desejo De vir a São Paulo Vocês são do interior E tinham o desejo De vir a São Paulo Chegaram aqui A capital paulista Depois de passar Por muitas emissoras De rádio E acabaram tendo Uma projeção Um destaque grande Na Bandeirantes Que não ficava Aqui nesse endereço Ficava na Rua Paula Souza Na Rua Paula Souza E acabaram ficando O que? Dez anos Na Dez anos Foi Foi o que? Dos 14 aos 24 Mais ou menos É, foi de 14 a 24 Nós chegamos aqui Eu com 14 anos A Marilene com 12 Com a vontade enorme De fazer sucesso Porque nós estávamos vindo De Paraguaçu Paulista Onde a gente começou cantando Hoje nós temos lá A memorial Tudo Somos bem festejadas lá E também A Marilene está lá E Mas chegando na Rádio Bandeirantes Menino que a gente tremia Porque a gente ficou de emoção A nossa sorte Nós viemos aqui Trazidas Por Francisco Lacerda Era um compositor Que fazia música pra nós Aí nós chegamos Com o mandador Biguá Estava esperando a dupla Do dia Marcado pro dia O programa Como era o nome do programa Por favor Aqui na Rádio Bandeirantes? É Era Na Serra da Mantiqueira Na Serra da Mantiqueira A abertura Era com a Inesita Barroso E Então Nós estávamos lá Pra fazer um teste A dupla Do dia Não compareceu Não fomos nós Que seguramos eles Amarramos eles Em algum lugar Mas Eles não apareceram Aí O Biguá pediu Pra que a gente cantasse Com muito medo Porque duas meninas Chegando pra fazer teste Como é que ele ia Colocar no ar Um programa de grande audiência Aí Olha Olha eu estou confiando em vocês O Chico Lacerda Estou confiando em você Vou pôr no programa Fizemos o programa com ele Cantamos três músicas A minha irmã no violão E aí quando terminou o programa Eu disse Olha como eles não compareceram Eles perderam o programa E vocês Ficam no lugar deles E o resto é história né Meire Vocês ficaram aqui então Dez anos Acabaram Fazendo essa transição De criança mesmo Adolescente Já pra uma fase adulta Chegando aos 24 anos E aqui construíram laços Amizades Participaram de programas importantes E aí foi que vocês tiveram Uma projeção E o resto a gente já Acompanhou né Mas antes disso Viu Gabriel Betting Se você quiser ligar lá pra mim Antes disso Viu Mário e Meire Antes de chegar A Rádio Bandeirantes Vocês estavam Na Num programa de calouros Na Rádio Piratininga de São Paulo Piratininga Viemos do interior Viemos lá de Paraguaçu Com uma carta De Miguel Leuze Que era o dono De uma Grande Emissora A Rádio Piratininga Na Praça Patriarca Do Patriarca Aí nós fomos lá pra cantar O diretor não acreditou muito em nós não Porque nós éramos criança Quem acreditou em nós Chama-se Salomão Esper Ele é apresentador Ele comandava o Torre de Babel É Torre de Babel Ele fazia esse programa De calouros Então ele disse Olha eu não posso Porque são crianças A gente não pode Colocá-las pra competir Mas elas vão cantar Aí ficamos na Rádio Piratininga O Salomão Esper Que deu esse empurrãozinho ali Não dava pra competir Mas fez ali um meio de campo Pra vocês continuarem ali se apresentando Certo Certo Foi O Meire O Meire Ele tá aqui no ar com a gente Pra te dar um alô Ah eu sei Falou no Esper Bom dia Alô bom dia Danilo Uma alegria estar em contato Com vocês novamente Jamais ele se entrometeu O Meire O Meire O Meire Você tem essa recordação Das menininhas chegando lá No programa pra apresentar E Santino Ele tinha preteções da política Foi deputado federal Algumas vezes Eu falei Naturalmente ele sabe E se tá pedindo pra apresentar Que eu vou fazer com um grande prazer É porque ele já deve ter suplantado Essa fase E ter pedido E conseguido autorização O fato é que elas cantaram E foi uma coisa Realmente extraordinária E eu fiquei muito contente De poder Ouvi-las É Já ouvi a May Além de falar Que foi no programa Torre de Babel Que eu tive oportunidade De anunciá-las Eu fui titular Apresentador Animador Desse programa Lançado na volta De Manuel de Nóbrega Para o rádio Mas Eu tenho a impressão Que primeiro Ela entrou Num programa Meu Um programa De amadores E que elas vieram Como convidadas E como visita E depois sim Diversas Apresentações No Torre de Babel Um programa Que marcou a volta De Nóbrega Para o rádio Mas Deixemos espaço Para a May E o Mário É que são os convidados De hoje Eu agradeço A você Fico à disposição Para qualquer pergunta O Salomão Obrigado pelo carinho A May Quer te dar um beijo O Mário também O Salomão Não sabe Mas ele é A grande paixão Da nossa vida Nunca esquecemos De Salomão Sempre tivemos Contato com ele E ele sabe Do que ele fez Pelas irmãs Galvão Salomão Grande abraço Para você Meu querido Como você faz falta Todos os dias Obrigado Muito obrigado Obrigado Mário Obrigado 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 Foi um supremo Galardão Poder ouvir Mário E a May E no programa A nova dupla Salomão Um abraço Grande Bom fim de semana Obrigado Obrigado E sempre a disposição Um abração Tá aí então Um pouquinho A gente tá aqui O programa mal começou Cheio de emoção Cheio de história Relembrando o início Da dupla A projeção Que as irmãs Galvão Tiveram ainda Na Rádio Piratininga Depois Por dez anos Aqui na Rádio Bandeirantes Mário E Meire Você sabe que Nunca é fácil Recomeçar O recomeço exige Muito esforço Muita dedicação Muito empenho Muita fé Também E no momento Mais difícil Da dupla Das Galvão Que foi a partida Da Marilene Vocês encontraram No público Um combustível Pra seguir em frente Pra seguir em frente E hoje Vocês estão Com um novo trabalho Com um novo projeto Um novo show E eu queria que vocês Falassem um pouquinho agora E apresentassem Pros nossos ouvintes Porque Esse novo trabalho Mistura clássicos Da música Caipira Na música Certamente Raiz Composições Tem músicas inéditas Também Fala um pouquinho Sobre esse trabalho As músicas inéditas São exatamente De Mário Campanha Que Num momento Muito difícil Porque Você está falando Da dificuldade De música E principalmente As mulheres Nós Ainda meninas Entrando no rádio Estava muito difícil Mas Nós procuramos Fazer o melhor Possível E aqui Na Rádio Bandeirantes A gente encontrou Um respaldo Maravilhoso Pessoal que Acreditou em nós Um pessoal Que João Saad Nossa Que gracinha Ele encontrava com a gente No corredor Vamos lá meninas Vamos cantar Já Já agora Ele mandava em nós Graças a Deus Danilo Respondendo a sua Pergunta Também Mário e Meire Mário Acompanha Irmãs Galvão Há 41 anos Dando suporte De produzir Os discos Delas E foi o primeiro disco Sertanejo Que eu produzi Porque eu já vinha Produzindo outras coisas Né Em outros estilos Então quando eu conheci As irmãs Galvão Eu falei Poxa Eu nunca Nunca mexi Com isso daí não Sertanejo Era uma coisa Para mim Muito longe Assim Do meu conhecimento Mas era uma Porqueiro 100% Tardista Né Aí Aí quando eu conheci A Meire Né Então Ela já estava Em processo Já de 35 anos de carreira Aquela coisa toda Eu falei Mário Nós estamos pensando Em dar uma parada Porque Já 35 anos A gente tem os filhos Para criar Essas coisas todas E tal Você faz o nosso disco Eu falei Eu faço Eu estou com muito medo De fazer Mas eu faço E se não for bom A gente para ali A gente muda de ideia A história Era o último mesmo Né Era o último disco Então eu falei Bom vamos fazer Vamos fazer E o disco Impressionante Em 4 meses Já estava vendendo 600 mil cópias Ô Mário Você está falando Da década de 80 É isso? Início dos anos 80 81 Que você começou A produzir As Galvão Tal como a história Das irmãs Galvão Que é muito curiosa Elas cantando Desde menina A sua história Também Ela é curiosa Porque você Chegou a trabalhar Em banco Depois de uma multinacional De ferro e aço Era auxiliar De contabilidade E a partir daí De um dia para o outro A sua vida virou também Que você começou A fazer turnê Com o Com o Antônio Marcos Não foi? Isso Porque na verdade Danilo Eu já era solicitado Para fazer algumas Apresentações Assim em bandas Porque eu sempre gostei De música Mas eu sempre tive Muito medo De viver da música Porque eu tinha Alguns exemplos Que não eram bons Eu assim falei Putz Os músicos Só vê músico duro Não tem jeito Por isso Que eu já trabalhava Em empresas De multinacionais Que eu precisava De uma segurança Mas quando eu encontrei Com o Antônio Marcos Ele falou assim Não cara Você nunca mais Vai ser contador Na sua vida Tocando Tocando guitarra E tocando violão O que você toca Você nunca mais Vai voltar para aquela empresa E não me deixou A mesma voltar Eu já comecei A encarar algumas E comecei também A mudar muito A vida dele Musical Porque eu falei assim Bom Aí quando eu comecei A me inteirar Na vida dele Eu comecei a mudar Algumas coisas Com relação ao repertório Que eu falei assim O teu repertório Ele é muito pequeno Pelo tamanho Do intérprete Que você é Eu comecei Já a mexer Nessas coisas Na vida dele E já comecei A Vanusa também Estava em processo De Na época De querer parar Porque ela queria Só cuidar da casa Eu falei Não Vamos fazer uma música Ah Por que fazer uma música Você nunca soube Que você fizesse uma música Vamos fazer uma música Para você voltar Com tudo para a rádio Aí fizemos Manhã de setembro Foi o grande sucesso dela Então Eu vou falar uma coisa Para você Danilo Posso te garantir Com uma coisa Eu tenho um anjo da guarda Muito bom Olha A gente vai continuar Contando histórias Ouvindo histórias De Meire Galvão E Mário Campanha Mas vamos pincelar Aqui com música Também Essa aqui É desse projeto Atual deles Da Meire Galvão E do Mário Campanha Show que está rodando O Brasil Só seguir nas redes sociais Acompanhar Outro dia Eles estavam lá No Instagram Fazendo uma sessão De fotos Lindas As fotos de divulgação Ficaram lindas E esse show Está rodando O Brasil E a gente vai colocar Aqui um pitaco Um aperitivo Desse novo projeto Dos dois Como é bonito Estender-se No verão As cortinas Do sertão Na varanda Da manhã Deixar entrar Pedaços De madrugada E sobre a concha azulada Dorme calma Lua irmã Cheiro de relva Atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir Criança A embalar Milhões de ninhos A relva esconde As florzinhas Orfalhadas Quase sempre Abandonadas Nas encostas Dos caminhos A jureti Madrugadeira Da floresta Com seu canto Abre a festa Revoando Revoando toda A selva Corre o manso Calgaloso Se agita Um aperitivo Do novo projeto Do novo trabalho De Meire Galvão E Mário Campanha Muitas novidades Vindo por aí Então é esse show Que vocês estão rodando Com clássicos Com regravações E com canções Inéditas Que são escritas Pelo Mário Campanha E aí o Mário Estava falando aqui Antes da gente Colocar a música Do desafio que foi Começar a escrever E que então Foi com a Vanusa Esse lado Compositor Foi a primeira música Que eu fiz Foi manhã de setembro Com a Vanusa A primeira composição Já foi essa? Foi Uau Estou falando Para você Que o anjo da guarda Que é bom Meire Eu sei de uma história Que você era apaixonado Por essa música Ah, chorei muito Pelo trabalho da Vanusa Mas quando Os caminhos Começaram a se crujar Do Mário Com as irmãs Galvão Você não sabia Que a música era dele? Não, não sabia Eu ouvindo a música Era exatamente A minha história Que eu estava Tentando assim Fazer Dar continuidade A carreira Mas estava difícil Muito difícil Aí Eu ouvia a música Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar O vizinho A cantar Eu quero sair Menino Era exatamente O que eu estava Sentindo no momento Então Eu não conhecia O Mário Campanha Eu não conhecia A Vanusa Aí Nós fomos Para um projeto No Na Secretaria da Cultura Na Secretaria da Cultura E lá estava O Mário Campanha Dirigindo O regional Aí É o Mário Campanha Ah tá Mário Campanha Eu sou Meire Galvão Ah tá E daí Então Nós somos Os famosos Desconhecidos E vamos lá Aí quando ele falou É porque eu fiz a música Manhãs de setembro Ah eu caí no choro Outra vez Pelo amor de Deus Essa é a minha música É a minha vida Exatamente Era o último trabalho Que nós estaríamos fazendo Como Irmãs Galvão Seria esse trabalho Ali nessa Nessa época ali Como a gente já falou Em 81 Vocês já tinham 35 anos De carreira Mas com todas as dificuldades Com as barreiras Com os obstáculos Que vocês encontraram Pelo caminho Por serem né Duplas E duplas formadas São duas mulheres Vocês encontraram Uma resistência mesmo Muito De penetração na rádio De espaço De abertura de portas Mas daí chegou O Mário ali Por volta de 81 E que trouxe também Ali Acho que depois De 35 anos de carreira Trouxe um frescor Uma novidade Para a dupla também Meire Com certeza Com certeza Eu ouvia as coisas Que ele fazia Prestava atenção No músico Fantástico Meu Deus do céu Era tudo o que eu precisava Na minha vida Sabe quem é Danilo também O Mário Campanha Mas vamos que vamos A mudança Danilo Era necessária também No meu caso Eu tinha que mudar também Pelo pouco conhecimento Que eu tinha Ele não sabia nada De música sertaneja Aí Eu comecei A pedir para ele Me apresente uns músicos Sertanejos Compositores Eu quero entrar nessa área Tocar com esses músicos E viver um pouco A vida deles Para que eu possa entrar E mexer na coisa Nessa época Você já tinha produzido quem Mário? Só para a gente passar Aqui alguns nomes Olha Eu sei que Eu produzia Alguns Alguns artistas Já da Da Seria o Ciro Aguiar Que era Sambista Márcia Ferreira Alguns artistas Que é essa Márcia Ferreira Que eu lancei com ela Chorando Se foi Quem um dia Só me fez chorar Claudinho Fontana Foi antes Ou foi nesse período O Claudio Fontana Ele fez Na época Que a gente Estava querendo mudar Alguma coisa Na carreira do Antônio Marcos Com o Homem de Nazaré Esse Homem de Nazaré A gente comentou muito Com relação a isso Na época Porque eu falei Toninho Você tem uma Você tem uma voz Que A igreja está precisando Que você fale Alguma coisa de Deus Que vai te ajudar muito Sabe Nessa coisa Eu gravei primeiro Oração do Jovem Triste Com ele Que era do Alberto Luiz Que até hoje Todos os meus aniversários Ele fala assim Mário Eu não sei de quem Que é aquele arranjo Mário Mas eu sei que você Tocou uma guitarra Na Oração do Jovem Triste Olha Ele há 40 Há 50 anos Que você declara Todo o meu aniversário Eu falei assim Eu estou te agradecendo Por aquela guitarra Que você tocou Na Oração do Jovem Triste Que eu choro até hoje Quando ouço aquela guitarra Então a gente Eu comecei a mudar Algumas coisas Sabe Mas assim Pela vontade mesmo Porque eu sempre gostei De ouvir músicas Do mundo todo Mas sertanejo mesmo Produzindo O primeiro contato Foram com as irmãs Galvão Foi Foi o primeiro com elas Ô Meire Vamos relembrar esse aqui Que isso aqui foi em 81 Que foi o primeiro disco Que o Mário produziu E que trouxe Esse sucesso Que estourou já Nas rádios De todo o país Vamos ouvir Vivo do calor Dos teus abraços Meu amor O que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto Da cigarra A saudade desamarra Meu destino é sofrer Viver dia e noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente Me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme Em mim fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora o teu perdão Você sabe que meu peito Não aguenta solidão Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Porque você foi embora Se até minha viola Sente falta de você Essa tocou muito, hein? Que sucesso Brasil todo O primeiro CD O primeiro CD O primeiro LP O primeiro disco Produzido pelo Mário Campanha Com as Irmãs Galvão Teve esse sucesso E vocês foram Disco de ouro, Meire Foi disco de ouro Foram vários prêmios O Sharp Melhor Música Do Brasil Vários prêmios Nós ganhamos nesse ano E o grande prêmio É pra falar agora? Pode falar agora Sabe aquela coisa assim Puxa vida Nós precisamos de Mário Campanha E Mário Campanha Entrando numa fase Que não era produto dele E ele estava gostando Do que estava fazendo E eu vendo o grande artista O grande músico que ele era Me apaixonei Aí cheguei pra ele E falei Olha, você não vai sair mais Da música sertaneja Aí ele virou pra mim Se eu não vou sair da tua vida Aí começou A grande fase De Irmãs Galvão Desde essa época O Mário produziu Todos os trabalhos? Tudo Todos E também de outros artistas Sim, você continuou Em paralelo Também produzindo outros artistas Mas com as Irmãs Galvão Sempre A gente ficou sempre Ficou direto Vocês ficaram namorando Por 35 anos Mais É Não, antes de casar Porque vocês casaram Recente É, foi recente A gente se conhece há 41 anos E o namoro começou nessa época Nessa época Bem no comecinho Porque eu não podia perder Essa oportunidade E nem ele Tá entendendo Como é que eram as coisas? A paixão veio junto Com a qualidade Um do outro Que bonito Um precisando do outro E nós formamos um Um momento muito lindo No Brasil E aí o que era pra ser O último trabalho Que vocês estavam ali Desiludidas mesmo Estavam desanimadas Com o rumo da carreira Como eu já disse O Mário trouxe esse frescor E aí já acabou Essa ideia da dupla De encerrar as atividades Meire Acabou Acabou Inclusive Eu já tava assim Apaixonada E ele também A gente escondidinho A gente viajava Nós tínhamos um grupo Que viajava Fazia shows no interior Aí tinha o ônibus A gente assim Pensando que ninguém Tava vendo Ele vinha pra conversar Comigo ali Sentadinho Aí já trazia Um cobertorzinho Do ônibus E põe assim E já segurava Na minha mão A gente achava E mãozinha dada Assim debaixo do cobertor Com a maior cara de pau Achando que ninguém Tava vendo Que ninguém Tava sabendo de nada A minha irmã brava Que só vendo A Marilene A Marilene Era um pitbull Nossa senhora Até ela perceber Que a gente realmente Estava se dando bem A gente tava se amando Mesmo Com muito respeito Com muito carinho Aí ela começou A aceitar A situação Olha Mandar um beijo Pros nossos ouvintes Márcia Regina Nunes Maria Lúcia Travaglione A Berê O Guilherme de Jesus Bom dia Danilo Bom dia Meire e Mário Gratidão por darem continuidade A um trabalho tão lindo Amo vocês Com carinho Guilherme de Tapetininga O Ângelo Luiz dos Santos O Roberto e Meirinho Nossos queridos amigos Parabéns pela entrevista São ícones da música sertaneja Incrível a entrevista Maria Zélia Estou viciada no seu programa Cada semana um convidado especial Com lindas histórias para contar Um repertório Que é uma catequese para os mais jovens Parabéns Meire e Mário Um beijo José Luiz do Nascimento Que alegria ouvir o Salomão Esper Meire Galvão e Mário Campanha Maria Diva Parabéns Salomão Irmãs Galvão Mário A Janete Bom dia Ícones da música Mário Campanha Um grande compositor Meire Ícone da música sertaneja Flávio Buzini Irmãs Galvão São incomparáveis Na música raiz brasileira Fátima Aparecida Voltei à minha infância Minha mãe ouvia Todos os dias de madrugada Os programas sertanejos Da Rádio Bandeirantes João Celeste Conosco aqui Eu sempre adorei As Irmãs Galvão Em todas as suas gravações Depois então Com a música No calor dos seus abraços Foi o máximo Edilene Soares Estou adorando ouvir o programa Do Bom e do Melhor Sem dúvida O Melhor das manhãs de sábado A Fátima Aquino do Nascimento Também aqui conosco Junto com a Sabrina O Guga de Ribeirão Pires também Olha não param De chegar mensagens aqui O professor Luiz Roberto Danilo parabéns Pelos seus convidados Sou fã O Anadson de São Cristóvão Sergipe Ouço o seu programa Todos os sábados Confesso que hoje O programa está um show Um beijo pra Meire E pro Mário São alguns aqui Das mensagens Do carinho Dos nossos ouvintes Para com Meire Galvão E Mário Acompanhe Que como eu disse Foram o combustível Para a retomada Dos trabalhos Depois de um momento Difícil Danilo Uma das coisas Que Meire e Mário Conseguiram fazer Na nossa união Nos nossos projetos De repente A gente estava Dentro de um fã clube Que nós nunca havíamos pensado E tudo isso ajudou Muito Irmãs Galvão E consequentemente Mário Campanha Primeiro Mário Campanha Trazendo as suas ideias E trazendo Até que a gente Precisava chegar Na gravadora E dizer assim Poxa Por que você chegou Então nessa canção Que a gente Tocou agora Porque existia Por parte do diretor Um medo muito grande De eu produzir Esse disco Sertanejo Pela falta De experiência Eu também Eu também não tinha Nenhum histórico Dentro da música Sertaneja E isso Daí preocupava Muito ele E o susto Que ele tomou É que toda a parte Toda a parte De divulgação Sertaneja Da gravadora Ficaram entusiasmados Porque ele fala assim Vamos ver como é que é Mário Nós viemos aqui Para ver você Mexendo com o Sertanejo E ficou todo mundo Espantado Porque o disco Ficou lindo E foi assim Foi um acontecimento Naquele ano E aí E quando a gente Voltou para o escritório Da audição Ele falou Mário Que coisa Parabéns Puxa vida Você acertou Mais uma E olha Outra coisa Pelo amor de Deus Já me colocou Uma fita No meu bolso Eu estou precisando De uma dupla Aqui Que eu não consigo Ter uma vendagem Com ele Do jeito que eu gostaria Que chama-se César e Paulinho Então me faça isso Aí colocou Falando Pelo amor de Deus Agora não Eu preciso me recuperar Do susto Agora não Pelo amor de Deus O grande estouro Mesmo da nossa vida Com o Mário Campo Foi o calor Dos teus abraços Danilo Você imagina Eu estou conversando Com ele E tenho dois caras Chamados Nicéia Drummond E Cecílio Lena Cantando Vivo do calor Dos teus abraços Eu peguei Todas aquelas fitas Falei Wilson Soto Não está pronto o disco Eu não tenho Mais um sustão Para te dar Você já gastou 50% De tudo Que tem aqui Eu não sei O que eu vou fazer Não interessa Eu vou gravar Essa música E sem essa música O disco não sai Como você vê O nosso começo Foi em torno De brigas Então Danilo Você vê Foi tudo abençoado Mas então o disco Acabou tendo Treze faixas Vocês não tiraram Treze faixas Não tiraram Porque eu falei Para ele A princípio Qual seria a música De trabalho Era uma música Do Se não me engano Era do Aquele baiano Ouvir Luiz 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 Vieira Ouvir dizer Que o tempo Apaga Lembranças Amarca Tinha algumas coisas O disco Estava muito bonito Nós estávamos Com três músicas Para ser tocadas Lá Nessa época Tinha também Me parece Que Ai Agora está difícil De lembrar Olha Enquanto a gente lembra Eu separei uma outra aqui Porque estourar Uma primeira música E fazer sucesso Nas rádios Já é difícil Não é E vocês conseguiram Aí no calor Dos teus abraços Depois É evidente Que a gente precisa Pensar ali já Num segundo Num segundo sucesso Num segundo trabalho O que a gente vai fazer aqui E vocês Conseguiram Estourar outro Outra música Que eu separei aqui Que se eu não me engano Eu vi o Mário Me corriendo Se eu estiver enganado Foi no segundo álbum Produzido pelo Mário Que essa música aqui Também fez o maior sucesso Em todo o país Eu sinto que chegou a hora De uma decisão Preciso sair do sufoco De te esperar Quem vem cobrando esse momento É o meu coração Não dá mais pra passar as noites Sem te abraçar Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar-me à mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Pedacinho Segundo sucesso aí Que estourou Depois dessa Eu te preciso toda hora E não vez em quando E olha Meire Fiquei sabendo Que essa foi uma Uma encomenda Do Randall Do Carlos Randall Que se inspirou muito Na história de vocês É, foi a nossa história Na verdade Danilo Numa viagem pra Santa Catarina E que eu coloquei o Randall Pra viajar Como secretário delas Pra receber essa coisa de show E eu não tava podendo Porque eu tava com uma série De compromissos dentro do estúdio E a Meire Pê da vida Porque ela falou assim Esse cara tá forgado Meu Randall Esse cara Eu sei o que Ele não assume a coisa Que eu Como é que faz E começou a narrar As coisas todas Que estavam acontecendo Pra ele E ele só olhando Quando chegou no hotel Ele falou Ô comadre Tem uma coisa Que eu preciso mostrar Pra você Todo o lamento Da Meire Durante a viagem de carro Ele mostrou A música a pedacinhos E ele queria que eu assinasse Com ele de qualquer jeito Eu falei Mário A música é a tua história Com ela A Meire tava viajando junto Então esse desabafo Da Meire Para o Randall Ele acabou Transformando Ele acabou transformando Nessa música Nessa música Nessa música Eu sinto que Eu sinto que chegou a hora De uma decisão A decisão Tinha que vir Dele E ele não decidia Nunca Um dia ele tocou A campainha Da minha casa Ele estava com a mala Junto E virou um ícone Nessa música Virou um ícone E essa música É gozado E cada vez que eu encontro Com o Leonardo Danilo Ele fala assim Ô Omar Campanha Caso Galvão Você produziu Aquela música Pedacinhos Caso Galvão Eu tenho Tenho meu sonho É gravar essa música Mas aquelas duas Lazarentas Gravaram de um jeito Elas gravaram de um jeito Como é que eu vou cantar Melhor que elas Agora você imagina Como eu Aqui Euzinha Cantei A música Porque era A nossa história Era um grito De alerta Então Essa música Tornou-se o ícone Das irmãs Galvão E é Uma das músicas Mais solicitadas Ô Meire E falando nisso Aproveitando o gancho Que o Mário falou Que o Leonardo falou Como que eu vou regravar Depois de uma Gravação tão marcante Das irmãs Aproveitando o gancho Eu sei que as irmãs Castro Tiveram muita influência Na carreira Sim De vocês E isso nos anos 40 Isso nos anos 40 As irmãs Castro E a música Beijinho Doce É muito associada As irmãs Galvão Existe até essa confusão De que a música É de vocês Mas ela ficou realmente Muito marcante Na voz de vocês E teve uma Uma repercussão também Ela já fazia muito sucesso No passado A música Mas com vocês também Ganhou um outro corpo A música Né Meire É Foi sim As irmãs Castro Foi O grande desejo nosso De ser dupla De formar dupla Foram as irmãs Castro E elas já estavam Com esse sucesso Que coincidentemente Esta música É de um autor Lá de Paraguaçu Paulista Onde a gente morava E o meu pai Fez o Beijinho Doce E elas gravaram Fizeram o sucesso E com o tempo Elas resolveram parar Né E todo mundo pedia Para que a gente cantasse Beijinho Doce E a gente explicava Olha, não é nosso Então a gente Tinha esse respeito Pela música do outro Danilo, você vê uma coisa A música escolhe o artista É estranho isso Eu de tudo que eu já aprendi Na minha vida Dentro do estúdio A música escolhe o artista E como no Menino da Porteira Que era de Luizinho e Limeira É, Luizinho e Limeira O sucesso era deles Passou para Tunique Tinoco Depois E ficou como agora O Menino da Porteira Quem herdou Foi o Sérgio Reis Ele ficou o dono Do Menino da Porteira Com o Beijinho Doce Que passou por Até em Filmes brasileiros Cantado pela Edil Elad Quioso Então alguns artistas Cantando no cinema Mas quem herdou Beijinho Doce Foi a Edil Mas Galvão Mas vocês só foram Gravar em disco Por conta de um projeto Da gravadora Da gravadora Da gravadora Porque todo mundo Queria Beijinho Doce Nas vozes Das Galvão Das Galvão E tem outra música Também No caso Que você vê Que tem Oitocentas mil gravações Todo mundo gravou Mas por exemplo A Xalana O Mário Zan Que é o compositor dela Ele falou assim Olha eu ouvi Todas as gravações De Xalana A que toca o meu coração É o que as Galvão Fizeram Aí tem uma coisa Bem rapidinha Claro Nós fazíamos O Caipira Só trabalhava em circo E nós estávamos Num circo Chega um fã De Irmãs Galvão Olha adoro vocês E eu quero Que vocês cantem A minha música Qual é a sua música Beijinho Doce Nós não cantávamos Ainda Era ainda O sucesso Das Irmãs Castro Eu falei Olha você tem certeza Que é nós Tenho certeza Eu tenho o disco De vocês Então Busca esse disco Você mora perto Moro aqui Na esquina Vai lá buscar o disco E traz aqui pra nós Ele nunca mais voltou Voltou até hoje Mas quando a gravadora Você contou Que existia esse respeito De não gravar O repertório Do outro artista Mas quando a gravadora Surgiu com esse projeto Vocês ficaram ali Um pouco receosas De gravar Acabaram gravando Ficamos Ficamos Mas pra homenagear Irmãs Castro Nós fizemos E aí todo mundo Ficou muito feliz Porque nós estamos Novamente trazendo O Beijinho Doce Vamos relembrar então Esse grande sucesso Na voz Das Irmãs Galvão Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado Se me abraça apertado Suspira dobrado Que amor sem fim Coração quem manda Quanto a gente ama Se estou junto dele Sem dar um beijinho Coração reclama Coração queimou Sucesso Beijinho doce Na voz Inconfundível Das Irmãs Galvão E que depois Em novelas Se eu não me engano Foi a favorita A favorita A favorita Com a Cláudia Raia E a Patrícia Pilar Isso Foi o tema Das duas Olha só O Mário Campanha Já está se preparando Aqui O Mário Campanha Já está se preparando Porque A primeira música A primeira música Que as Irmãs Galvão Gravaram Em disco Que foi Num 78 rotações Foi essa aqui Que eles vão fazer Ao vivo Olha só Que privilégio Ao vivo Meire Galvão E Mário Campanha Relembrando A primeira música Que as Irmãs Galvão Gravaram Num disco Num disco Num 78 rotações Através Do Palmeira Que era a diretora artística Da LCA Vítor Carinha de Anjo Vamos ouvir Carinha de Anjo Pouquinha de rosa Caipira formosa Flor do meu país Me dá teu beijinho Me dá teu carinho Não sai desse ninho Me faça feliz Não quero dinheiro Não sonho riqueza Já tenho a beleza Dos carinhos teus Teu beijo é sincero Já nada eu espero E muito te quero Então graças a Deus Olha essa foi a primeira música Nossa gravada em ti Que delícia Que delícia Ouvir ao vivo aqui A Meire Galvão E o Mário Campanha Carinha de Anjo Foi a primeira então Em disco Que ano que foi Meire É Quase Você tem Foi 54 54 54 Quando nós já estávamos aqui Na Rádio Bandeirantes O Diogo Muleiro O Palmeira Ouvindo a Rádio Bandeirantes Ouviu Irmãs Galvão Cantando esta música Ele veio Seis horas da manhã Ele veio Lá no No programa E não se apresentou Só chegou Perguntou assim Vocês Estão querendo gravar? Sim Lógico Eu sou o Palmeira Eu vou levar vocês Para cantar Para gravar Beijinho Carinha de Anjo Carinha de Anjo Carinha de Anjo A Estela Abdala Florianópolis Está ouvindo aqui Ela quer show Em Florianópolis Da Meire Galvão Do Mário Campanha A Valquíria Santana Da Vila Conde do Pinhal Em Piranga Que programa maravilhoso Imperdível Tem mensagens De ouvintes Aqui em áudio Vamos ouvir aqui Bom dia Meu amigão Danilo Gobato Sou o Guga Palmeira De Ibirampires Quer dar os parabéns Aí as irmãs Galvão Que eu acompanho Desde pequenininho Que meu pai Escutava muito Quando nós ia trabalhar Ali com meus 5 10 anos de idade E até hoje Eu escuto Tenho 41 anos Mas as irmãs Galvão É um espetáculo As músicas delas E o Salomão Esper Não tem nem palavra Porque eu vi ele ano passado No Teatro Itália Meu Realizei um sonho Apesar que Todos vocês Da Rádio Bandeirantes É um sonho Conhecer um por um Um abraço Um ótimo programa Hoje em Danilo Parabéns Obrigado Obrigado pelo carinho É o Guga De Ribeirão Pires Oi lindo Bom dia Meu amigo Ana de Santos Como sempre Estou na tua escuta Viu Eu quero ouvir Depois das 11 horas Que você colocou As musiquinhas antigas Eu quero só ouvir Um beijão pra ti Ana Maria Moraes De Santos A Marcônia De São Bernardo Do Campo Esta sim É verdadeira Música popular Brasileira Música de raiz Sertaneja Parabéns Para vocês mostrarem As pessoas de verdade A cultura brasileira Maria Neliane Dias Na escuta Aqui O Evandro Lamoglia Conheci As irmãs Galvão Numa quermesse Na Basílica de Santana Muito simpáticas Agora Em dupla Meire com o esposo Avante Sempre aqui É o que disse A Loreta A Denise Também Parabéns pelo programa O Euclides De Ribeirão Preto Quem mais Conosco O professor Luiz Roberto Hoje eu tenho 67 anos Professor de Direito Lembro O saudoso pai Violeiro Cantor Quando escuta Os programas Mandar um abraço Para o nosso chefe De redação Daniel Batista Que sempre acompanha Também O nosso programa A Silvana Mandou mensagem Aqui Quem mais Artistas Verdadeiros Sucesso É a música Popular Brasileira De raiz Um beijo Para Meire E para o Mário Algumas aqui Mensagens Dos nossos Ouvintes Que estão Acompanhando As novidades Da carreira De Meire Galvão Mário Campanha Agora Com esse novo projeto Esse show Que está rodando Está rodando o país E eu vou passar aqui O Instagram Da dupla Que o ouvinte pode Acompanhar E saber de todas De todas as novidades Olha só Meire Que se escreve M-A-R-I-Y Meire E Mário Underline Oficial Meire E Mário Underline Oficial É o Instagram Oficial Da dupla Tem o contato Para shows Também Não é Mário Você quer que eu passe Ou você passa aí É meu Clodoaldo Nosso empresário Clodoaldo No telefone 3221-4017 Pode repetir Por favor 3221-4017 É o do Clodoaldo É o contato Para shows Queria deixar um abraço Também para o Wallace O Wallace Que é Toda a ponte Aqui para essa entrevista É o nosso carinhoso Wallace Que tem sempre Uma paciência Com ele e Mário E está sempre Ajudando a gente E nós estamos Querendo mandar Que ele cortou o cabelo Agora Danilo Ficou lindio Ele está lindio O Alvile hoje O Wallace Um beijo Querido No seu coração Viu A empresa Chama-se Mariporã Mariporã É Mariporã Ô Meire Você fala com tanto carinho De Paraguaçu Paulista Você na verdade Nasceu em Ourinhos Ourinhos E a Marilene Em Palmital Mas vocês A formação de vocês Foi em Paraguaçu Paulista Que a gente Sapezal Era distrito De Paraguaçu Então Para cantar A gente tinha que vir A Paraguaçu Na Rádio Clube Marconi De Paraguaçu Paulista E Bom Vocês hoje moram aqui em São Paulo Mas você vai com frequência Paraguaçu Vamos Vamos Porque Segundo Primeiro Que a gente deixou Grandes amigos A nossa juventude A nossa infância Toda foi lá Em Paraguaçu Em Sapezal Exatamente E hoje nós temos O privilégio De ter O nosso memorial É a coisa Muito difícil Porque espera A dupla se acabar Embora Né Deus chamar Para depois Prestar homenagem Mas Paraguaçu Paulista A nossa prefeita Na época Almira Almira Prefeito Arruda E hoje O prefeito Antônio É o Antônio O prefeito Antônio Estão fazendo Tudo ainda Pelas irmãs Galvão Porque lá Que começou a história Lá onde está Enterrada a Marilene Também Que estão Do lado do memorial Né Lá que está A Miri também Diz que quer ir para lá E o duro Que ela quer me carregar Para lá também Também Ele está pensando Não, ele está pensando Que ele vai ficar aqui De bonitinho Não Já avisei lá É três lugares Eu falei assim A nossa reunião O casamento Até que a morte Não separe Não, não, não Não, não Eu vou estar Presente na vida dele Eternamente Ele não vai escapar de mim Foi tão difícil É, olha só Só com bom humor Com alegria Para a gente encarar A vida E recomeçar mesmo Que a gente sabe Que é difícil Mas a gente precisa Seguir em frente Com muita música Com alegria E você sabe Que a Miri falou Da importância Desse memorial O Daniel Mesquita Que está no nosso switch Fazendo o recorte Aqui de câmeras Toda a transmissão Em vídeos Comandada pelo Daniel Mesquita Ele tem a primeira foto Da dupla Que faz parte Que está lá No memorial Se o Dani puder Colocar aqui Para quem nos acompanha No YouTube Em vídeo Youtube.com Barra Rádio Bandeirantes Oficial A primeira foto Da dupla Que está lá No memorial Em Paraguaçu Paulista E não só A primeira foto Da dupla Mas também Junto da família O seu Bertoldo E a Dona Maria Dona Maria É A Dona Maria Ele era alfaiate Isso Alfaiate Ela costureira Olha lá Que gracinha Olha lá Primeira foto Da dupla Primeiro dia Que nós cantamos Em rádio Terminou Meu pai Teve a feliz Ideia De nos levar Para o fotógrafo Para fazer essa foto Que gracinha Olha só Então você tinha 5 Eu tinha 5 anos E a Marilene Olha o bico da Marilene Eu tinha 7 A Marilene Tinha 5 Danilo Olha o bico da Marilene Era braba Você ficou um ano Cantando Sozinha na rádio Sozinha na rádio Fazendo minha carreira solo Aí Eu estava ensaiando A próxima música Quando a Marilene Entrou fazendo A segunda voz Aí ensaiamos O papai achou lindo Ah que bonitinho Vamos Ah vamos ensaiar Aí ensaiamos Ensaiamos Meu pai Anunciou para a Marilene Avisou Olha você vai cantar Junto com ela Não vou Você vai cantar Junto com ela Não vou Você vai Senão você vai apanhar Ela disse Então eu vou E assim que começou Então a dupla A dupla Irmãs Galvão Para não apanhar Ela resolveu ser Então o bico Que tem nessa foto Aí é exatamente isso E foi na rádio Que deram o nome De Irmãs Galvão? É Foi na rádio É Foi em casa Né Porque Merez E o Galvão E Marilene Galvão Pai Bertoldo Galvão Maria Galvão Então ficou Irmãs Galvão Né E depois só no início Dos anos 2000 É que vocês acabaram mudando Por uma questão aí De numerologia Para As Galvão As Galvão Aquelas frescurinhas A minha irmã Chamada Baralitz Que ela começou A estudar astrologia Falei assim Por que vocês não tiram As irmãs? Vocês vão continuar Sendo irmãs Do mesmo jeito Mas experimenta As Galvão Ah então foi sua irmã Mário? É Ela que fez A numerologia Ela falou assim Tira as irmãs Coloca As Galvão E a partir dali Começou a mudar tudo E a primeira música Voltando um pouco Ali naquela foto A primeira música Que vocês enquanto dupla Cantaram na rádio Foi um tango? Ah foi Foi Você imagina Pelo amor de Deus Nós não cantávamos A música sertaneja Né Na época Então E era tudo Que o pai e a mãe Cantavam Então a primeira música Que nós cantamos No rádio Foi Dos Salmas Exatamente Na língua No espanhol No espanhol Com sete e cinco anos Sete e cinco anos Vai lá Mário Vamos lá A última noite Que passei contigo Tengo que olvidar Lá por mim A última noite Do Meire Galvão Do Mário Campanha Esse retorno Da Meire A Rádio Bandeirantes Também Num outro endereço Mas as histórias Se confundem E se mesclam Da Rádio Bandeirantes Com as irmãs Galvão Irmãs Galvão E Rádio Bandeirantes E o carinho Que vocês tiverem Participar aqui No estúdio Nesse sábado Com muito bom humor Com muita alegria De novo Sei que não é fácil O recomeço Mas vocês dois juntos Uniram forças Para começar Esse novo projeto Meire Galvão E Mário Campanha Que está rodando o Brasil Só seguir no Instagram Meire e Mário Deixa eu pegar aqui direitinho Que até eu me perdi Aqui agora Meire e Mário Underline oficial Meire e Mário Underline oficial É o Instagram oficial Que o ouvinte pode seguir Acompanhar Tem os vídeos Tem as fotos de divulgação Que ficaram lindas O contato para shows A gente já passou Que é com o Clodoaldo Deixar um abraço Para o Wallace E falar mesmo Que me sinto muito Privilegiado Em recebê-los aqui no programa Fico muito feliz Obrigado Meire e Mário Você imagina Como é que Nós estamos Queremos agradecer Imensamente A oportunidade De estar aqui Mais uma vez Na Rádio Bandeirantes E nós estamos Sempre à disposição De vocês Grande saudade De João Saad E nós Temos um carinho Muito grande Por vocês Muito Danilo Só um instantinho Por favor Eu preciso Marcar Esta palavra Que nunca foi dita Nós saímos Da Bandeirantes A Bandeirantes Nunca saiu De nós Né Mário Seis horas da manhã Eu estou ligada E a gente não consegue Danilo De verdade A nossa Nossa rádio Nós podemos comprar Uma Acho que ele até Falou Vamos comprar Um rádio Que só pega A mesma Bandeirantes Porque a gente não consegue Ouvir outra rádio A não ser Mas eu queria Deixar aqui Danilo Um beijo No seu coração Pelo seu carinho Com a gente A sua condição De trabalho É maravilhosa É tão gostoso Te ouvir Cara Te ouvir A gente te ouvindo Em casa A gente não perde O seu programa Nunca E outra coisa Que eu gostaria De falar pra você Que todos esses anos Que eu estou lidando Com todos os grandes artistas Eu vi a importância Do fã clube O fã clube Principalmente Esse que estão Com a gente Que já estamos Acima de Quase 40 mil Já Que estão escritos Nós temos a Karina Nós temos o Guilherme Jesus E esse povo Todo Tem um carinho Com a Mary E com o Mário É lindo O que eles O que eles nos ajudam E eu queria Que Deus abençoasse Todo esse povo Sabe Danilo Porque eles são anjos Que estão na nossa vida Não é Mary É sim São anjos É maravilhoso Olha A Mary encerrou Aí com essa frase Que ela quer deixar Registrada Mas eu queria também Deixar aqui O lema Das Galvão Através do amor Modificaremos O mundo O mundo Meire Um beijo grande Obrigado pelo carinho Mário Um abraço Obrigado Obrigado Danilo Valeu Que lindo Aos ouvintes Muito obrigado Pelo carinho Pela audiência Pela companhia Pelas mensagens aqui Mais uma semana juntos Aqui Obrigado mesmo Por toda essa energia Vamos encerrar Com mais música aqui No Do Bom e Do Melhor Lá vai uma xalana Bem longe se vai Riscando o remanso Do rio Paraguai Rocha lana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vais levando meu amor E assim ele se foi Nem de me se despedir A xalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ele vai magoar Rádio Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Trânsito Atenção para a condição Atenção para a condição Do corredor da Avenida Dos Bandeirantes No sentido marginal Do Pinheiros Tem trânsito lento Agora entre o viaduto Dante Del Manto E a Avenida Miruna E também na região Do viaduto Santo Amaro Quem vai agora No sentido da rodovia Dos imigrantes Pela Bandeirantes Vai com trânsito intenso Mais sem paradas Pede Saldão Pede Casas Bahia Marginal Tietê Vem aproveitar Descontos exclusivos E parcelarem Até trinta vezes Sem juros No cartão Casas Bahia Corre pra loja Rádio Bandeirantes Aqui você se informa Trânsito Mais informações de estradas A lentidão voltou Ali no sistema Anchieta Imigrantes Mas ainda timidamente No trecho de Serra Do Imigrantes Entre o quilômetro Quarenta e quatro E o quilômetro quarenta e oito No caminho para o litoral Pela Anchieta A condição segue boa E a volta pra São Paulo Pelas duas rodovias É tranquila também Bradesco Seguro Auto Especialista em proteger você Seu carro e sua família Fale com seu corretor Ou seu gerente Bradesco Bradesco Seguros Com você sempre Termina aqui Do bom e do melhor Na Bandeirantes Esta é a Rádio Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Agora Na Bandeirada Com Reginaldo Leme Na Bandeirantes Oferecimento ArcelorMittal Aços inteligentes Para as pessoas